Muito bem pessoal, então vejam o que aconteceu aqui, por exemplo, nessa situação aqui, o que é que nós temos, olha só Deixa eu aproximar aqui, tá, nós temos aqui, olha só, vejam que o string buffer aqui, ele trouxe aqui, neri1, certo? Depois ele trouxe, ele trouxe aqui o string buffer neri1, perfeito, vejam que ele limpou, depois ele limpou 1 Aí trouxe aqui o neri1, certo? Aí depois ele limpou o neri1, ok? Ou seja, por quê? Porque aqui, olha, nós estamos usando aqui, olha aqui, o delete, tá? Ou seja, a gente está limpando sempre dele até o tamanho, ok? Bom, limpou ele, e depois aqui no telefone, ele trouxe aqui o 33301222, trouxe o jogo da velha e trouxe o 2 Se tu olhar, então aqui, vejam que é exatamente isso que nós temos aqui, olha Veja que nós temos 3301222, por quê? Porque o laço da repetição diz aqui que é para ele, enquanto ele achar o ponto e vírgula, certo? Ou seja, ele está considerando tudo isso aqui como se fosse um campo único, certo? Tudo dentro do laço, ele só para quando deixar o ponto e vírgula Como aqui eu tenho o jogo da velha e eu não estou tratando a separação de registro, ou seja, só estou separando a questão dos campos Por isso que está ocasionando isso daqui, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa aplicação e vamos fazer o seguinte, tá? Para que vocês possam estar entendendo isso aqui realmente e saibam o que a gente está fazendo aqui E vocês consigam depois implementar aí nos seus programas Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou querer separar isso aqui então por campos Por exemplo, o que é código, o que é nome, o que é telefone, certo? Eu tenho código, eu tenho nome e telefone Veja que tudo está simplesmente como string buffer Mas não, eu quero separar por código, por nome e por telefone Então o que eu tenho aqui? A primeira, tu sabe que tu tem aqui no caso aqui três campos Que é o código, que é o nome e que é o telefone Muito bem, então sabendo disso, o que a gente vai fazer? Depois que ele encontrou a primeira vírgula, qual que é o primeiro campo que tem aqui? Qual que é o primeiro? Então tu já sabe que o primeiro é o código, certo? Beleza, então o primeiro é o código Aí tu limpa, certo? Aí o que tu vai fazer aqui dentro? Vai ler o próximo aqui E que é esse meu carácter Deixa eu limpar isso aqui Isso aqui Vou apagar isso aqui que está só me incomodando Então isso aqui O que nós temos aqui? Olha só Isso aqui tudo tem o meu código Beleza, lia o código Aí limpo, apago do buffer Certo? Agora eu vou ler o... Fui ler o próximo, certo? Então agora o que eu faço aqui, meus amigos? O que eu faço? O próximo, que é o segundo Deixa eu te dar um ctrl-c aqui Você já sabe que o segundo é nome Sabe que também tu sabe que você que é o analista Você que é o pronomeador Tu sabe que eu tenho um campo nome aqui Se tu já sabe disso Então vamos dar aqui um ctrl-c Tá? E vamos colar aqui Então isso aqui, então vai ser... Esse primeiro aqui foi para achar o código, certo? Então vamos eliminar isso aqui Já que vocês já entenderam Então, deixa eu ver aqui Achando... Lendo o código Lendo o código Código, certo? Beleza Então agora Vamos voltar aqui Lendo o nome da pessoa Certo? Então lendo o código da pessoa E lendo o nome da pessoa Só para ficar assim bem separado Então o nome é a mesma coisa Tá? Então o nome Enquanto ele encontrar o ponto e vírgula Certo? Enquanto não encontrar o ponto e vírgula Eu sei que eu quero que ele adicione E aqui, então O que ele vai encontrar Vai ser o campo nome Certo? Beleza Fez isso aqui? Então agora Tu sabe que tu tem mais um Ctrl-C Deixa eu ver aqui Bom Deixa eu já testar isso aqui Para vocês já irem acompanhando Código e nome Vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui agora Executando Bom, vamos lá Então O que apareceu aqui dentro? Vamos fechar aqui E vamos olhar aqui Então o que apareceu aqui? Olha só Apareceu Código 1 Perfeito Nome Nerineitsky Só que daí Olha o que veio aqui pessoal Aí o código De novo O próximo campo Como eu não tratei O terceiro Até o ponto e vírgula Ele encontrou Isso aqui O telefone Mais o fim do registro E o 2 Por que? Porque não tinha nenhum ponto e vírgula Aqui Então eu tenho que fazer agora também Para o telefone Só que agora Tenho uma observação O telefone Ele termina quando encontrar Ele termina quando encontrar Esse camarada aqui Ou seja Ele termina quando encontrar O jogo da velha Certo? É aqui que ele vai Estar terminando E não Quando ele encontra O ponto e vírgula Tá ok? Então vamos voltar Então como é que eu faço aqui? Vou dar um ctrl c aqui Vou dar um ctrl v aqui Então lendo Ops Lendo O Telefone Da pessoa Só que o telefone É Até ele encontrar Esse caractere aqui Certo? Aí sim Então vamos lá Opa Vamos lá então Aqui Telefone Igual Beleza Tá aqui Vamos mudar Tá? E vamos ver aqui Vamos ver aqui Beleza Já executou Vamos mostrar então Aqui na tela Olha aqui Onde é que temos aqui Olha só Olha só pessoal Que fantástico Isso aqui Deixa eu aproximar aqui Pra vocês poderem enxergar bem Olha aqui Então código 1 Nome Nerineski Telefone 54 330 222 Aí Ele encontrou O jogo da velha Aí próximo Daí voltou tudo de novo Código 2 Nome Lisiane Batista Telefone 54 33 29 12 22 Certo? E Citu E aqui embaixo Nós temos O execução Completado Ou seja Ou seja Pessoal Isso daqui Já está Funcionando Perfeitamente Olha só Que fantástico Que está isso aqui Aqui né Então tudo isso aqui Já está lendo De forma perfeita Já está separando Por código Por nome Por pessoa Acredito que Com essas explicações Que eu dei até agora Está bem fácil Está bem fácil de vocês Entenderem Como é que funciona Esse procedimento Aqui né Tá bom Então claro pessoal Tudo isso aqui Para a gente mostrar Aqui na tela Eu ainda tenho que fazer Todo um procedimento Para mim Mostrar isso aqui Lá na tela Do celular E não aqui No meu Consolo No meu output Tá ok? Então Agora Na próxima Video aula A gente vai dar Continuidade Tá bom E vamos Vamos dar A sequência Até que a gente Consiga então Visualizar esses dados Na tela Do celular Valeu Um abraço Até mais E tchau